Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora eu vou conversar com você que tá aí do outro lado pra ter aquela dica na cozinha. Tá pegada no almoço, tá pegado no almoço, porque agora todo mundo cozinha em casa, né? Tem mais negócio de cozinhar, mulher cozinha, homem cozinha. Não, todo mundo pode cozinhar em casa, não tem conversa. Então presta atenção nessa dica. Agora a gente vai falar de cozinha e quem foi que disse que comida gostosa não pode ser prática? Molho de tomate, por exemplo, feito na hora. Muito bom, né? É muito melhor. E pra deixar o molho muito mais saboroso, é só adicionar duas colheres de sopa de vinagre minhoto, um pouquinho antes de concluir o cozimento. Isso vai ressaltar todos os sabores. Agora, entra lá na página da Minhoto no Facebook e conta pra gente o seu segredinho que a gente te responde com o outro. Tempere com carinho, tempere com minhoto. São 11 horas e 56 minutos. Você que tá do outro lado acompanhando essa edição do nosso programa da Comunidade, não se esqueça de ligar pra gente. Posso fazer agora a premiada? Então, rapidinho. Vem aqui comigo, 11 horas e 56 minutos. Hoje nós temos agora premiado. Aí tá sem o rádio. Eu vou lá, se Deus quiser, meu Deus do céu. Tô te ouvindo. Mas eu queria... Tu falou assim, segura aí. Aí eu te vissei o negócio do fone. Aí eu falei, eu vou lá, porque eu perguntei se eu podia vir e tu não disse. Tá aqui. Bolo de chocolate da vovó Tereza. Só de calda. Gotas de chocolate pra você, 33073950. Liga, participa. Quando eu disser alô, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. E nada de ligar pro 3951 e 3952, tá? Olha só, gente. Vamos trazer informações sobre esse número enorme de incêndios que vivem acontecendo na cidade. Só este ano, o Corpo de Bombeiros já registrou 34, 34 incêndios à residência aqui na capital. E na maioria dos casos, as famílias perderam tudo. A nossa equipe de reportagem voltou a alguns desses locais pra ver como é que estão as famílias, como é que tá a situação dessas pessoas. E principalmente, acompanhar o valor social de todas essas pessoas e o que elas precisam pra tentar reconstruir a vida destruída pelo fogo. Na tela pra você. Voltar para casa e ver as marcas de um incêndio não foi fácil para Marcondes. Perdimos total, não escapou nada. Vocês estão vendo. Não deu... Só não perdia mesmo a família, mas que o resto, os moradores tudo sabem, né? Que perdimos tudo. Famílias tentando recomeçar. Vocês estão abrigados onde? Na casa da vizinha, da onde a gente trabalha, ali do ponto. Um quartinho lá em cima, que ela deu só pra gente ir até conseguir outro lugar pra nós, né? Porque lá não tem condição de a gente ficar. Tem muita coisa deles lá, bagulho deles, máquina dela costurar, né? E tem muito cheio lá mesmo. Eu só fiz arrumar um pouco assim pra gente, só pra gente se agasalhar, pra gente não ficar na rua, né? Foi no mês passado. Um incêndio de grandes proporções destruiu cinco quartos de uma instância na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Trinta pessoas ficaram desabrigadas, a maioria delas crianças. Aqui neste quarto, uma menina de cinco meses escapou por um milagre na hora das chamas. Segundo o pai, o fogo começou nesta fiação. Já tinha dado uma vez a problema. Quando eu ia pagar o aluguel pra senhora, a senhora sempre falava que ia consertar, consertar, e realmente ela não consertou. Ela tava sabendo do problema, entendeu? Mas isso eu não chego no fato, entendeu? Porque também a senhora, ela não tinha também essas condições todas, entendeu? Nos quatro primeiros meses deste ano, o Corpo de Bombeiros já registrou 34 incêndios em residências aqui na capital. E tudo sempre começa em pontos mais vulneráveis das casas. Quase 90% dos casos é por conta da fiação elétrica. Realmente deixa o ventilador ligado muito tempo e há um aquecimento, e tem muito material combustível perto desse ventilador. Então, uma tomada em que ele coloca vários benjamins, vários pontos de aparelhos numa mesma tomada, que causa uma sobrecarga. E esse aquecimento inicia com uma pequena fagulha. E em estudos que nós temos no Corpo de Bombeiros, nós já constatamos que só basta três minutos para o princípio do incêndio se tornar uma propagação de um incêndio completo. Em Petrópolis, na Zona Sul, moradores deste beco ainda esperam por uma explicação sobre o incêndio que destruiu seis casas em outubro do ano passado. A maioria dos moradores ainda aguarda por uma moradia. Já passaram seis meses e nada de virem aqui, menos ver a gente como que está ou como não está. E a gente está morando na casa dos outros, num quartinho de nada, uma sala para ali, uma salinha para ali, que não dá... O meu neto dorme jogado em cima do outro. A minha netinha também... A minha netinha até faleceu, coitadinha. Mas afinal, o que fazer para evitar tantos incêndios? A questão mais importante para evitar um incêndio é a prevenção. E por isso, nós trouxemos o corpo de bombeiros até uma residência para mostrar cada cuidado que uma família deve ter. Conversamos com o tenente Janderson Lopes, acostumado com esse tipo de ocorrência. Ele explicou sobre a prevenção nos objetos mais vulneráveis, como fogão. No caso da cozinha, nós temos diversas ocorrências que são relativas à panela, que alguém esquece a paneira no fogo ligado. Então, às vezes, a pessoa está cozinhando aqui, chegou a vizinha, ou alguém tocou uma campainha, foi atender, esqueceu aqui e começou a conversar, passou o tempo e, às vezes, tem algum outro tipo de material, como algum pano. Então, é muito costumeiro as pessoas quererem deixar aquele pano de cozinha aqui e isso aí acaba queimando e acaba também provocando, atingindo outras regiões. Tomadas e fiação. Nós temos, na situação da fiação elétrica, é importante que as pessoas possam estar substituindo sempre aqueles três, né, aqueles dispositivos de três entradas, por extensões como essa, para que possa fazer a conexão de forma mais segura, evitando que haja aquela tensão no único dispositivo. No caso aqui, o único problema que nós podemos observar é que a fiação está bastante enrolada, embolada no próprio dispositivo e que isso pode gerar algum tipo de calor na fiação, no caso de uma tensão mais elevada. O ideal é justamente quando você consegue um dispositivo desse que tem fusível, justamente para, caso haja uma tensão mais elevada, o fuzil vai se romper e vai evitar que a corrente percorra os demais equipamentos, evitando justamente o curto-circuito. São alguns passos para evitar que o imóvel entre para a triste estatística de incêndios. E a gente traz aqui casos em que o prejuízo foi só material, graças a Deus. Nós já tivemos casos em 2016 em que crianças morreram queimadas, porque a mãe, um caso pelo menos, que é o que eu mais me lembro, a mãe saiu para marcar a consulta do outro filho de seis anos e deixou um dormindo em casa. E aí o ventilador estava ligado e acabou incendiando e pegou fogo na criança. Então nós já tivemos vários casos. Nós tivemos um caso também no Rio Piorini, onde teve também morte por queimadura, por causa dessa questão do incêndio. Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa casa. A gente precisa tomar cuidado com o que acontece dentro da nossa casa. O Tenente James trouxe para a gente lá do Corpo de Bombeiros, quais são esses cuidados? A gente pode usar um monte de tomada num bejamim. E tem gente que põe um bejamim sobre o outro justamente para usar esse monte de eletrodoméstico, televisão, com DVD e puxa aqui o ventilador também, puxa o cabo do celular que também tem que ficar carregando. Quer dizer, isso tudo sobrecarrega aquela tomada e ocasiona um curto-circuito. E fora aquele emaranhado de fio, ficar enrolando a extensão, é melhor deixar solta, deixar solta, aberta, porque enrolar a extensão acaba trazendo também uma atenção muito grande naquele bolo de fio que fica ali enrolado. 12 horas e 3 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos mudar de assunto, vamos lá trazer a denúncia da comunidade. São 12h03, você pode ligar para a gente fazer sua denúncia pelo 3307-3951 e 3307-3952. A denúncia da comunidade hoje vem lá da Zona Sul. Moradores do Conjunto Atílio e André Aza reclamam de uma lixeira viciada nas proximidades da UBRA, que é a Universidade Luterana, que existe ali na Atílio e André Aza. Além disso, eles também têm medo e sentem insegurança por causa do... questão de energia elétrica e também o número de assaltos. Tudo isso vem acontecendo lá no Conjunto Atílio e André Aza. É destaque de comunidade que a gente traz agora para você, que está acompanhando o programa da comunidade, direto na tela do Agora. A lixeira viciada fica nesta rua que dá acesso à Avenida Rodrigo Otávio. Esta moradora contou que o caminho é bastante usado por caminhões de empresas próximas e, segundo ela, são eles que trazem o lixo. Pelo que a gente está entendendo, vem nas madrugadas algum carro, algum caminhão, porque não sei como vocês podem ver, esse lixo está ensacado. Sacos como se fosse de alguma empresa. Não são lixos domésticos. Não são lixos domésticos, não são dos moradores, pode ter certeza disso. Então isso acarreta o acúmulo de água. A nossa preocupação é porque são mais de 200 famílias aqui dentro desse conjunto e acarreta aquele mosquito da dengue. Fora o fedor, você pode perceber que tem um monte de urubu aqui. Dona Agostinha é aposentada e costuma caminhar por aqui. O local é bastante frequentado por corredores e ciclistas, mas por causa do mau cheiro, as pessoas têm evitado. E ficou horrível, porque tem gente que chega ali naquela curva e volta. Tem outro que quando chega ali, quem pode correr, dá uma carreira até se livrar aqui desse mau cheiro para continuar a caminhada de novo. E tem outros que dizem que não caminha mais, porque não adianta. O conjunto fica ao lado da Universidade Federal do Amazonas, onde existem muitas trilhas na mata. E isso tem servido de refúgio para bandidos, o que tem aumentado o número de assaltos no conjunto. Seu João é vigilante da área e diz que está perigoso. A gente está aí convivendo no meio dessa marginalidade aí que a gente não sabe quem é quem. Às vezes faço essas abordagens aí, colocando minha própria vida em risco, entendeu? E a gente está precisando aí de um apoio da polícia, né? Ele também contou que os pontos frequentes de assalto são os postos de saúde e o terminal de ônibus do bairro. A vizinhança tem andado com medo e não aguenta mais esse problema. Pela característica do lixo, a gente vê que realmente pode ser que essa alegação da moradora de que é de uma empresa pode proceder. A gente vê algumas caixas ali quebradas, os sacos que realmente são sacos... Não sei se o diretor vai me corrigir, porque eu não me lembro bem. É saco de estopa, é, diretor? Não, estopa é aquele que a gente guarda batata, não é? É de fibra, é saco de fibra e que realmente pode ter ligação com alguma fábrica, alguma empresa, já que ali o Atílio Andreasa tem um ponto de saída que pode ser acesso para o Distrito Industrial. Mas eu acho difícil, não tem movimentação. Eu acho difícil que uma empresa faça uma baixaria dessa, que isso é uma baixaria, né? Não tem muita movimentação realmente, é um bairro tranquilo, que ele fica ali paralelo com o Japiim. O diretor está falando que tem funcionário que é nosso. Olha aí essas caixas aí, isso aqui realmente caracteriza, essas caixas ali do fundo desmontadas, que realmente pode ser de alguma empresa. Não está caracterizado realmente lixo doméstico. Realmente pode ser lixo de alguma empresa, sim. Agora o Atílio Andreasa, ele é muito conhecido por ser muito tranquilo. A gente não ouve muita denúncia, não ouvia, né? Para ser muito mais específico, muita denúncia de roubo, de assalto. Os moradores do Atílio Andreasa vivem tranquilamente e pacificamente. Mas não é de hoje, não é de hoje que reclamam. Tem o Café do Seu Rui, que eu sou apaixonada pelo Seu Rui, Dona Nelly, Cris, Cléo, todas as meninas lá do Café do Seu Rui. E a Dona Nelly, toda vez que eu vou lá tomar café lá, que fica aí no Atílio Andreasa, as meninas todas reclamam. Elas precisam chegar muito cedo e teve um dia que uma delas chegou lá e foi assaltada no caminho às seis da manhã. Então só mais um recado aqui para o vigilante, que está aqui fazendo, que está reclamando que faz a ronda e tudo, tem que fazer abordagem. Não faça isso. Não faça abordagem nenhuma. Viu uma atitude suspeita? Liga para a polícia. Porque a polícia tem colete, tem o armamento, tem todo um treinamento. Não que você não seja treinado, mas está trabalhando naquilo ali todos os dias. E o vigilante, sozinho, não vai dar conta de bandido. A polícia tem a característica de sempre andar em dois, que é um para dar o suporte para o outro. Então o vigilante sozinho não vai dar conta do recado. Chama a polícia. Nada de arriscar a vida com o bandido, porque a polícia sabe lidar muito melhor com o bandido do que você. Doze horas e oito minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, essa é a denúncia lá do conjunto Atílio Andreasa. Denúncia feita. Missão dada, missão cumprida. Vamos lá para a dica agora. Você que está do outro lado acompanhando a gente, tem dica aqui no nosso programa da comunidade. Vem aqui comigo, vem. Vamos lá, bora emagrecer, bora. Não tem milagre para ter um corpo perfeito, não. Mas na guerra contra a balança, eu conheço uma dupla. Show! Lipo Max Trues e Lipo Max Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu não estava satisfeita com o meu corpo. Sempre tinha aquela barriguinha, aquele pneuzinho que não sai por nada. Aí eu comecei a tomar o Lipo Max, o comprimido e o shake. E eu estou adorando os resultados. Eu consegui emagrecer de verdade. Meu corpo está lindo. Eu estou com a cinturinha mais fina, cheguei no meu peso ideal. O Lipo Max me ajudou a emagrecer de verdade. Viu só? Os comprimidos de Lipo Max Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipo Max Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipo Max Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Ali é Lipo Max, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se me oferecerem outro produto, diga não. Não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 12 horas e 10 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que eu vou trazer dica para você que tem do outro lado. Olha só, gente, a gente vai trazer para você a prisão de 4 pessoas em uma ação policial deflagrada durante a Operação Águia. Dois fuzileiros navais estavam envolvidos nem mais uma ação de tráfico de drogas de pessoas que não tem outra escolha para fazer, né? Se quer ser traficante. Quem foi conferir foi o Bruno. Traz para a gente, Bruno Conceita. Pois é, os fuzileiros navais da Marinha do Brasil, Kaique Nogueira Rês Pacheco e Antônio César Souza da Silva Júnior, eles foram presos na noite desta sexta-feira, junto com Pedro Paulo Militão da Silva e Júlio César Ramos, com 50 quilos de maconha do tipo skunk. A droga pertencia a Pedro Paulo e Júlio César. Os militares foram presos no momento em que receberiam 2 quilos de entorpecente. De acordo com a polícia, os 4 homens foram presos depois de uma denúncia anônima, informando que os dois fuzileiros navais estariam fardados e iriam fazer o transporte de entorpecente. Depois da denúncia, os policiais abordaram os militares que estavam em uma motocicleta e Pedro Paulo e Júlio César estavam dentro de um Corolla, um carro de luxo, na Avenida Tancredo Neves, no bairro do Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Os fuzileiros, eles confessaram que receberiam uma certa quantia em dinheiro para entregar a droga para uma terceira pessoa que não divulgaram o nome. Ao todo, 5 quilos de droga foram encontrados dentro do carro de Pedro Paulo e Júlio César. Depois disso, os policiais foram até o condomínio residencial no Parque das Laranjeiras, onde encontraram mais 45 quilos de droga e 4 mil reais em espécie. Pedro Paulo e Júlio César confessaram que moravam em uma das casas e que pagavam aluguel de 2.500 reais no local onde guardavam entorpecentes. Os suspeitos foram levados ao 16º DIP. A Marinha, por intermédio do comando do 9º Distrito Naval, informou que os dois fuzileiros ficarão detidos em organização militar e vão ficar à disposição da Justiça. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Os outros dois lá que estavam morando e pagando aluguel no condomínio moravam com a família inteira. Imagina só essa atuação criminosa e envolve a família toda. Os dois fuzileiros, com toda certeza, devem ter pai e mãe. Deve estar a mãe desesperada, o moradesso, o pai desesperado. Deve ter avisado várias vezes para não entrar nessa vida e tudo. E quem ia imaginar, né? Que o caboclo está lá como fuzileiro, tem todo um preparo militar, preparo psicológico e vai escolher ser criminoso, infelizmente. Está aí, vai responder na Justiça Militar e os outros dois vão para a cadeia pública. Está aí o recado, ó. 50 quilos de droga, valeu a pena? Eu penso que não tenha valido. 12h13, não acaba por aí, não. A gente vai trazer também, continua na nossa ronda policial, e a gente vai trazer a prisão de um homem acusado de tráfico de drogas no Zumbi, zona leste de Manaus. Os policiais fizeram abordagens e Antônio Magalhães, de 21 anos, foi preso em posse de um quilo de droga, maconha do tipo estante e um celular. Antônio e o material, Antônio foi preso, o material foi apreendido e todos eles foram levados ali para o nono distrito integrado de polícia e vai ser entregue essa quantidade. Ele disse que ia entregar essa quantidade para alguém, mas não disse para quem. Antônio foi preso e acabou para o Antônio, a casa caiu para Antônio. Já deu. Se tivesse ido um quilo de pezinho para fazer ginástica, não estava preso. Mas não, quer levar droga? Não acaba por aí, não. A gente continua com a nossa ronda policial do programa e a gente traz agora um homem preso, acusado de tráfico de drogas. Mais um, né? E foi na manhã de domingo, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Policiais militares suspeitaram do homem que portava uma arma de fogo falsa. Os policiais fizeram um patrulhamento pelo bairro Jorge Teixeira e o homem revelou aos policiais militares que morava em um kitnet, um pequeno apartamento ali na rua. E no imóvel os policiais encontraram no quarto 9, né? Ainda dá o detalhe qual foi o quarto, tabletes de maconha apressada que totalizou... Ah! Vamos lá! Encontraram no quarto 9, 2, 4, 6, 8... Falta uma linda ali, viu? 9 tabletes, 9 tabletes que totalizaram 8 quilos de drogas e ainda uma máquina de prensar, além de uma balança de precisão. O cabra safado foi levado para o 14º Distrito Integrado de Polícia e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Essa é a camisa do Capitão América, não é não? Essa camisa? É, né? Se acha o Capitão América? Não, o Capitão América é bonzinho. O Capitão América é um herói. O Capitão América salva. Salva adultos, salva crianças, salva famílias. Esse homem destrói. Destrói a vida das pessoas, destrói a vida das famílias, destrói toda a humanidade com o tráfico de drogas. A droga é uma droga e acaba mesmo com a vida de todo mundo. Porque quem usa se acaba e os familiares de quem usa se acabam também porque choram, sofrem e ficam desesperados para tirar a vida dessas pessoas, para tirar dessa vida as pessoas que estão usando droga. Então esse daí não tem nada de herói. É criminoso e agora está à disposição da justiça. A gente vai trazer também a história do empresário Isaac Cohen. Ele foi preso pela morte de Geunis Magna Silva. É, o Geunis Magna foi morto pelo Isaac por vingança. O Isaac já era foragido da polícia, estava sendo procurado. Todo mundo sabia onde Isaac estava. Isaac nunca se apresentou, mesmo sabendo que era foragido. E estava andando normalmente por aí na moto dele. Olha só como é que foi. Quem traz os detalhes para a gente é a Priscila Mello. Priscila. Pois é, Márcia. Olha, esse crime aconteceu em dezembro de 2016. E agora o empresário, identificado como Isaac da Costa, foi preso por suspeita de ter assassinado Geunis Magna da Silva. O crime aconteceu na frente da casa da vítima, no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital. Segundo a polícia, os dois tinham sido presos em abril do ano passado. E durante essa prisão, a vítima falou para a polícia que Isaac tinha drogas e materiais roubados em casa. Por isso, o empresário teria matado Geunis por vingança. Ainda de acordo com a polícia, no momento do crime, a vítima foi tirada de dentro do quarto por homens armados que levaram ele para a frente de casa e logo depois atiraram contra Geunis. Os autores do crime, Rafael Castro Miranda e Isaac da Costa, foram reconhecidos por várias testemunhas que presenciaram o crime, aí até pelos familiares da vítima. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila Mello. A gente vai para o rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não.